Nossa mensagem de hoje é o Pão Diário 19, que fala sobre o poder da verdade. Presta muita atenção, que isso é muito interessante. Pode-se medir o peso e o poder de uma verdade pelo ataque que é feito a ela. De todos os novos dons do Espírito Santo, qual é o dom que está presente nos maiores debates? Qual deles é o mais alvejado por críticas? Em qual deles as pessoas cometem mais desequilíbrio? Qual deles é alvo de todo tipo de zombaria? Com certeza o dom de línguas é aquele que Satanás está mais interessado em atacar. Ele tentará te fazer acreditar que esse dom é apenas idiomas humanos e que não possui utilidade para os nossos dias. E com certeza irá tentar te manter no fanatismo religioso. E mesmo que você ultrapasse os limites do tradicionalismo e comece a falar em línguas, tudo que você terá desse dom será a habilidade de atrapalhar uma pregação. Em poucas palavras, eu descrevi os grupos de pessoas que Satanás tem impedido de usufruir dos benefícios do orar em línguas. O primeiro grupo é composto por pessoas enganadas e que enganam outras pessoas, ensinando sobre o dom de línguas de forma mais cética e natural possível. O segundo grupo é composto por aqueles que, embora tenham recebido o dom, o envolvem em uma nuvem de miticismo que não apenas afasta aqueles que poderiam desejar receber, mas também mantêm uma espera interminável àqueles que não são julgados, qualificados para receber. Também existem aqueles que, por pensar que se trata de uma experiência mística, onde o indivíduo é totalmente possuído e não tem controle sobre o que fala, deixa de usufruir dos benefícios diários, de se orar em línguas constantemente e reduzir sua experiência a momentos esporádicos de forte emoção. Toda essa confusão só pode vir de um lugar, da mente astuta de um inimigo sagaz. O inimigo sabe o poder que há em se orar em línguas de forma consistente. Ele já viu o que acontece com aqueles que entraram nesta jornada. Ele sabe, os que mais se utilizam dessa poderosa ferramenta foram justamente aqueles que fizeram os maiores estragos em seu império. São estes os que operam nos demais dons do Espírito Santo. São estes os que recebem a iluminação da palavra de Deus e usam dela para trazer luz ao corpo de Cristo. São estes os que têm o seu caráter transformado de forma que Satanás não os consegue parar, por motivo de tropeço. São estes os que não se ofendem, os que não se dobram. São estes com a fé inabalável. Quer saber o real poder de se orar em línguas? Ora após ora, comece a orar. E veja quanto tempo demora até que tudo ao seu redor comece a fazer pressão para te impedir de continuar. Se esse dom aparentemente tão significante é capaz de atrair tantos esforços de Satanás, com certeza não se trata apenas de um dom de falar idiomas humanos. Do contrário, Satanás estaria tentando fechar todas as escolas de inglês e outros idiomas. Mas é atrás de você que ele está, para impedir de pronunciar essas palavras estranhas, mas que mudarão a sua vida completamente. Esse é um trecho escrito pelo avivalista Danilo Campos em julho de 2023. Eu louvo e agradeço pela vida desse moço, desse grande homem de Deus. Amém.